O pior de receitado, isso que me deixa cão Melhor me manter seguro, deixa essa bloc do lado Se eu dropo, essa diz é mais um bonde aposentar A chaste cobre o meu rosto, pra não deixar nenhum rastro Importa, exporta, droga, produto selecionado Peques pingando na conta, maior que o seu salário 30k tem na mochila e eu não tenho doutorado Vou bolar ele na blunt, porque ele vai ser fumado TB vim da VP, fui parar em ATL RAT que é meu copê, mas nós é LPL Me mandou as info, sabe? É a tropa dos 7 Me mandou um vídeo, cobrando aquele véu A selva é matar ou morrer, escolhe qual cê prefere Cê vai caçar ou cê caçar do predador que prevalece Eu tô no topo da cadeia, eles tentam, mas não conseguem A matilha tá na pista, barulho que disseram É só máquina de dinheiro pra poder contar essa grana Na mesa só tem parceiro, pega cedo, enrola a canja Ando com mais de 5 isqueiro, piranha, fumo a grama Ela quer fazer 3 desejo, bala, maconha e lança Se nós passou no carro perto, tava com o vidro fumei É que você tá devendo, mano, o que cê vai fazer? Copa que achou moscando, não adianta se esconder A baila cantou dos picos e vai procurar você Cê vai ver os menor dobra na esquina Com o carro da carne que passa pra quem vacina Vê se toma cuidado, passa por nós e caminha Que o fuzil tá cantando mais do que o Gustavo Lima Se nós passar, elas vai olhar, vai pedir pra sentar Só quer chapar, pede pra fumar no plug, vou ligar Mas vamo ver, que que ele vai ter Can que eu isoler, pode escolher Pra brisa bater, cê vai querer fuder Não sou o vão, mas eu encontrei ela naquela loja Ela fumou, agora ela não quer mais ir embora Mas tá suave, porque eu tô no meu corre Se eles tenta vir buscar a vontade, é fumo meus Ops Qual que é a próxima coisa que eles vai copiar? Porra, tá virando como isso já, fiá Mas tá ligado, nós é 30 sérios Nós é pain, não é palhaço não Ftb, vim da Vp, fui parar em ATL RAT que é meu copê, mas nós é LPL Foda, me mandou as info, sabe? É a tropa dos sete Fio, me mandou um vídeo cobrando daquele ferro Prova é matar ou morrer, escolhe qual cê prefere Cê vai caçar ou cê caçar do predador que prevalece Eu tô no topo da cadeia, eles tentam, mas não conseguem A matilha tá na pista, barulho que quere URK E aí